Amém! Pai do Senhor, meus irmãos, vamos nos colocar sobre os pés, vamos orar, dar início à terceira aula Deste, até perdi, já é a quarta disciplina, terceira aula da quarta disciplina, Escatologias Contemporâneas Santo Deus e Pai, te louvamos nesta noite, agradecidos por mais um dia que passamos Pela tua bênção sobre cada um de nós, os livramentos recebidos Senhor, nós te louvamos porque podemos estar uma vez mais reunidos para aprender a tua palavra Ser alimentados, enriquecidos espiritualmente pela mesma Abençoe, ó Pai, nossa aula desta noite, dá-nos entendimento, compreensão da tua palavra Nós suplicamos a ti, em nome de Jesus, Amém! Meus irmãos, uma vez mais devo dizer que, eu acho que dentro de toda a grade que nós nos propusemos a estudar do curso Médio em Teologia, as dez disciplinas que a compõem, esta aqui é sem dúvida uma daquelas assim, são mais difíceis, está entre as mais complexas porque a gente lida com informação que não é pertinente exclusivamente ao nosso campo doutrinário, me refiro a nós, especialmente na maioria, assembleanos, é claro que temos alunos também de outras denominações, de outras visões teológicas, escatológicas mas a grande maioria dos alunos da Escola Teológica Shemar defende essa mesma profissão de fé da Assembleia de Deus e em se tratando de escatologia defendemos a corrente escatológica pré-milenista pré-tribulacionista, então desde sempre nós estudamos os acontecimentos do porvir sobre esse viés milênio, literal, após a vinda de Jesus, etc, etc e de repente, voltaram os nossos olhos para esta mesma interpretação, ou melhor esta mesma sequência de eventos sendo interpretada de outra forma como outras correntes teológicas, escatológicas, outras denominações, assim o fazem é algo que foge um pouco o nosso campo de atuação mais corriqueiro às vezes a gente se pergunta, mas para que ter essas informações? a gente precisa saber daquilo que nos compete na verdade, nem sempre da mesma forma, quando nós estudamos heresiologia que nós queremos entender sobre quais fundamentos estão as seitas heréticas a fim de podermos como instrumentos da luz, ajudá-los a sair das trevas e vir para a luz e às vezes precisamos ter argumentos e não apenas os argumentos da luz precisamos compreender a que nível de engano eles estão envolvidos de que maneira eles entendem, interpretam as escrituras por que caminho eles vão para que nós possamos então num debate sadio um debate bíblico salutar poder ajudá-los e nas redes sociais nos canais de Youtube blogs de teologia nós temos sempre esses debates escatológicos e volta e meia a esses pontos de vista a respeito do milênio e da tribulação eles estão ali lançados e nós teólogos sabermos a nossa linha interpretativa e ficar totalmente vagando quando outros defendem as suas isso não é o correto nós precisamos entender também as outras vertentes e é isso que nós estamos fazendo quando nós estamos estudando aqui as escatologias contemporâneas nós já vimos que o principal fator que leva uns a interpretarem as profecias o livro do Apocalipse de uma forma e outros de outra é justamente a metodologia no momento da interpretação se usa o método literal ou seja, uma interpretação literal do texto ou se usa o método alegórico aonde se pega o texto e vai interpretando de forma alegórica figurada acreditando que tudo que ali está não é exatamente como ali está mas apenas figuras de linguagem símbolos alegorias e etc e vimos fazendo uma recapitulação aqui breve vimos que se valendo justamente do método alegórico de interpretação é que surgiram as interpretações chamadas amilenista clássica amilenista agostiniana e hoje nós vamos ver a partir desse momento o pós-milenismo perceba que todos esses estão girando em torno do milênio que posição o milênio ele ele ocupa dentro da sequência dos eventos escatológicos primeiro o milênio é literal são mil anos não são mil anos se é literal é antes da volta de Jesus é depois da volta de Jesus já está acontecendo vai acontecer então é essa grande grande X da questão para os amilenistas o milênio já está acontecendo não é literal é espiritual e nós já estamos vivenciando o mesmo e os pós-milenistas já devo dizer de início que esta é a corrente escatológica menos defendida perdeu muita força tinha alguns adeptos tem muito poucos não tem muita força de defesa mas sim existem aqueles que acreditam no pós-milenismo embora ele se confunda bastante com o amilenismo clássico como nós vamos ver mas já antecipo hoje é uma corrente escatológica muito pequena que o defende na verdade às vezes até ele é alvo de gozação nos canais teológicos quando vão tratar do pós-milenismo a descrição pós-milenismo tem sido frequentemente difícil de distinguir do amilenismo agostiniano ambos tem muitos pontos em comum tal qual o amilenismo eles acreditam que em primeiro lugar o reino de Deus é uma realidade presente está aqui de modo terrestre no coração dos homens então milênio já está acontecendo no coração daqueles que Jesus ou que se entregaram a Jesus Jesus já está reinando no coração daqueles que se entregaram a ele então é um milênio não literal não de mil anos mas um período indefinido de tempo e espiritual segundo o pós-milenista espera uma conversão de todas as nações antes que Cristo retorne à terra então o milênio está acontecendo e com o desenvolver deste milênio que não é literal mas é espiritual o reino de Cristo é um reino espiritual sobre a vida da igreja eles acreditam que o evangelho vai se expandindo até que alcance toda a terra e aí então o Senhor Jesus retorna pós-milenismo terceiro lugar milênio é um período de paz na terra à medida que mais pessoas se submetem ao evangelho pois Satanás está preso Erikson afirma que este é um conceito verdadeiramente revolucionário porque dentro da história registrada a paz em escala mundial tem prevalecido em média somente cerca de uma vez a cada 15 anos então ele já lança até uma questão porque pensar em uma paz de duração de mil anos em um mundo que em média tem tido quando muito uma década e meia de paz quando muito então sim de fato é um conceito revolucionário precisaria de algo sobrenatural quarto lugar haverá um crescimento paulatino do reino em quinto lugar no fim do milênio haverá um período de apostasia olha aí a confusão o milênio é espiritual então as pessoas vão se convertendo vai avançando o evangelho e aí depois vem uma grande apostasia e aí tem então a segunda vinda de Jesus que inaugura a era final e o estado final tanto para os crentes quanto para os incrédulos logo os mil anos do apocalipse são simbólicos os pós-milenistas acreditam num reino terrestre de Cristo mas com Cristo ausente ao invés de presente ou seja ele está reinando nos corações através do Espírito Santo através da igreja então ele não está presente ele está ausente e finalmente para os pós-milenistas as profecias são menos literais e mais predominantemente simbólicas mais uma vez aquela visão interpretativa alegórica aonde pouco se interpreta do ponto de vista literal e quase tudo do ponto de vista alegórico a origem vou falar aqui da origem do pós-milenismo pós-milenismo alcançou maior expressão a partir do século XVIII com o advento do iluminismo historicamente pós-milenismo dominou nos últimos 100 anos atualmente esta posição não possui muita expressão no meio evangélico segunda guerra mundial produziu a morte deste sistema seu colapso pode atribuir-se a primeiro lugar sua inerente debilidade já que é baseado no princípio de espiritualizar a interpretação não fornece nenhuma coerência segundo lugar a tendência frente ao modernismo ao qual o pós-milenismo não podia enfrentar devido a esse mesmo princípio de interpretação 3 seu fracasso em ajustar-se aos fatos da história 4 a nova tendência frente ao realismo da teologia e da filosofia que se vê na neo-ortodoxia a qual admite que o homem é pecador e não pode produzir a nova era prevista pelo pós-milenismo 5 uma nova tendência frente ao amilenismo procedente do regresso à teologia da reforma como base da doutrina pós-milenismo não encontra defensores nem partidários nas presentes discussões do milênio dentro do mundo teológico então como eu já havia adiantado é uma corrente teológica que ganhou força quando por ocasião do iluminismo acreditava-se que pela mudança do pensamento da humanidade que estava sendo aplicado a partir daquela revolução isso também facilitaria a difusão do evangelho as pessoas se conscientizariam da necessidade de ter as suas vidas mudadas pelo evangelho isso facilitaria o avanço do evangelho mas pouco tempo depois pouco tempo eu falo claro a gente está tratando de milênios então um século um século e meio pouco tempo pouco tempo depois as guerras primeira guerra mundial segunda guerra mundial veio como um choque colapsando todo o sistema eles estavam defendendo o avanço do bem contra o mal e de repente estavam acreditando num período de paz as guerras estavam diminuindo as pessoas estavam resolvendo conflitos através de vamos dizer assim mais da inteligência da sabedoria mas de repente as guerras mostraram que eles estavam completamente equivocados e aí eles não conseguiram se reorganizar enquanto um modelo um formato escatológico diante da realidade dos fatos e por isso esse sistema ruiu e praticamente inexiste como eu disse no princípio reforço mas deveria também aqui apresentar o apoio neotestamentário as poucas interpretações bíblicas que eles se valem para ou se valeram para tentar sustentar essa essa linha de raciocínio pós-milenista nós vamos ver aqui são poucas pouquíssimas mesmo basicamente os mesmos versículos do novo testamento usados pelos amilenistas são usados para defender a posição pós-milenista segundo os conceitos pós-milenistas o mundo vai melhorar com a pregação do evangelho a pregação do evangelho será eficaz pois esta não é uma realização humana realizada por meio de grande perícia ou metodologia evangelística mas sim uma ação sobrenatural do espírito santo de Deus desse modo as portas do inferno não prevalecerão e a igreja será vitoriosa os pós-milenistas creem que haverá um reavivamento em escala mundial antes da volta de Cristo a terra o reino milenial está sendo introduzido paulatinamente seja de pouco a pouco na era presente confundindo a era da igreja com a era do milênio por enquanto ainda existem problemas sociais econômicos educacionais políticos mas quando a era milenar absorver a era da igreja todos esses problemas serão eliminados somente no fim quando Satanás será solto e consequentemente com a vinda do anticristo é que haverá um esfriamento dando lugar à apostasia então perceba irmãos é fácil se confundir com essas correntes sim é fácil por quê? porque eles usam os mesmos textos que nós usamos só que eles colocam fora de lugar cada evento eles narram os eventos mas cada um primeiro Jesus só falta dizer que primeiro Jesus volta para arrebatar a igreja e depois vem para morrer pela igreja as coisas ficam tudo invertidas vai invertendo por exemplo aqui primeiro o milênio no final do milênio é que Satanás é solto e aí vem uma apostasia e aí depois então que Jesus volta mas não para reinar literalmente porque já vinha reinando espiritualmente por intermédio da igreja e então nessa segunda volta dele é pós-milênio então pós-milenismo a volta de Jesus depois no milênio e aí viria simplesmente para julgar ímpios e os salvos ter seu lugar na eternidade com Deus e os ímpios no lago de fogo enxofre mas o que a gente observa eles vão pegando os mesmos textos mas eles vão colocando em ordem totalmente diferente daquela que nós biblicamente compreendemos aí é que está por isso que um é antes do milênio o outro é pós o outro não tem são essas as questões é a ordem cronológica dos eventos que a Bíblia narra é a forma como eles alinham esses eventos ou pelo menos os apresentam vamos avançar aqui uma definição de Lohane Boetner pós-milenismo a definição pós-milenismo é aquela concepção das últimas coisas que sustenta que o reino de Deus está sendo estendido agora no mundo pela pregação do evangelho e a obra salvadora do Espírito Santo no coração dos indivíduos que o mundo irá finalmente ser cristianizado e que a volta de Cristo ocorrerá no final de um longo período de retidão e paz comumente chamado de milênio deve-se acrescentar que pelos princípios pós-milenistas a segunda vinda de Cristo será seguida imediatamente pela ressurreição geral julgamento geral e a introdução da plenitude do céu e do inferno então mais uma vez como a gente já mostrou aqui eu vou até encerrar já essa parte do pós-milênio aqui do nosso material depois irmão ler a sequência mas é uma linha que praticamente já não é defendida por quase mais nenhum teólogo não consegue mais sustentação teológica para ser defendida então em resumo para a gente passar para a gente avançar pós-milenismo é a crença de que Cristo vai retornar depois de um tempo mas não necessariamente mil anos então a volta de Jesus segundo os pós-milenismos os pós-milenistas a volta de Jesus será depois do milênio porém esse milênio não é um milênio literal é um milênio que é um período de tempo indefinido e onde Cristo está reinando não literalmente mas espiritualmente aqueles que defendem essa opinião não interpretam literalmente as profecias ainda não cumpridas eles acreditam o texto chave está lá fala do milênio apocalipse 24 a 6 segundo eles não deve ser interpretado literalmente mil anos simplesmente significa um longo período de tempo além disso o prefixo pós em pós-milenismo denota que Cristo vai retornar depois que os cristãos e não o próprio Cristo estabelecerem o reino na terra então a tarefa de estabelecer o reino de Cristo na terra não é de Cristo mas dos cristãos somos nós que estabelecemos através da pregação do evangelho aqueles que defendem o pós-milenismo acredito que o mundo vai ficar melhor e melhor apesar de toda evidência de que o contrário esteja acontecendo como o mundo inteiro eventualmente se tornando cristianizado depois que isso acontecer então pós todos esses acontecimentos nós temos então a vinda de Cristo no entanto essa não é a visão do mundo no fim dos tempos que a Bíblia apresenta no livro de Apocalipse é fácil ver que o mundo será um lugar horrível durante aquele tempo futuro além disso em 2 Timóteo 3 1 a 7 Paulo descreve os últimos dias como tempos terríveis então essa é a linha dos pós-milenistas vamos para o pré-milenismo finalmente vamos falar agora do pré-milenismo mas ainda tem duas linhas pré-milenistas viu e eu acredito que você sabe qual que você faz parte né se não saberemos hoje temos aí ainda a ver hoje pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista hoje a aula não vai muito além disso não que eu quero eu estou percebendo a cada semana só diminuindo o número dos alunos que a gente vai estendendo esse assunto mas eu prometo que a próxima disciplina vai compensar viu mas vamos falar do pré-milenismo histórico e o dispensacionalista já antecipo que nós acreditamos não no histórico e sim no dispensacionalista porque logo você saberá começando aí pela descrição pré-milenismo histórico afirma que após a segunda vinda de Cristo ele reinará literalmente por mil anos sobre a terra antes da consumação final do propósito redentivo de Deus nos novos céus e nova terra ok até aqui vai bem segundo o pré-milenismo histórico a situação do mundo piora cada vez mais até a volta de Cristo quando Jesus implantará o seu reino o reino de Deus um reino tipicamente eclesiástico através do qual reinarão todos os salvos de todas as eras neste reino não haverá distinção entre Israel e igreja mas Cristo reinará sobre a igreja universal composta tanto de judeus como de gentil bom eu já vou destacar aqui dois pontos que nos diferem dos pré-milenistas históricos primeiro ponto aqui é quando ele coloca que a volta de Jesus dá início ao milênio mas os pré-milenistas históricos eles não acreditam numa volta de Jesus em duas fases sendo a primeira para arrebatar a igreja e a segunda fase depois da grande tribulação para estabelecer o milênio para os pré-milenistas históricos a igreja passa por toda a grande tribulação portanto Cristo vem no final desses sete anos já para estabelecer o seu reino milenial literal a primeira diferença nossa enquanto pré-milenistas dispensacionalistas em relação ao histórico tem a ver com a questão da volta de Jesus nós acreditamos que primeiro ele vem para a igreja e depois com a igreja e a isso já leva ao segundo ponto de divergência já vou falando aqui e ao mesmo tempo apresentando o segundo ponto de divergência é que eles acreditam que todas as promessas que dizem respeito ao milênio que lá no antigo testamento fora proferida para a nação de Israel Israel perdeu todos os direitos de todas essas promessas sendo elas transferidas para a igreja nós acreditamos que no milênio Israel terá um papel fundamental muito do que foi prometido a Abraão e seus descendentes e que ainda não se cumpriram se cumprirão no milênio a igreja terá um outro papel diferente do de Israel no milênio a igreja estará em corpos glorificados a igreja já terá passado obviamente sete anos antes pelo arrebatamento já terá sido galardoada então embora esteja reinando com Cristo mas não fisicamente um corpo físico como estamos agora quem estará nessa condição será Israel mas para os históricos Israel teve todas as suas promessas abolidas e todas elas agora passam a se cumprir apenas na igreja ou para a igreja então eles fazem uma supressão de todas as promessas para Israel e as aplicam na igreja nós acreditamos na diferença plano de Deus para com Israel só para lembrar as setenta semanas de Daniel que foi projetado para Israel se cumpriram sessenta e nove voltando a septuagésima que será a grande tribulação nós a igreja estamos vivendo esse intervalo entre a sexagésima anona e a septuagésima semana de Daniel mas quando se cumprir a septuagésima semana então ou seja o relógio de Deus para com Israel que está parado voltará a funcionar e as promessas de Deus não foram e não serão anuladas acreditamos assim então essa outra divergência quem defende esta corrente que a gente está apresentando aqui da substituição de Israel pela igreja e de uma única segunda vinda de Cristo após a grande tribulação para estabelecer do milênio um dos teólogos que defende é o George Eldon Lade ele afirma que Apocalipse 21 a 6 retrata a segunda vinda de Cristo como vencedor vindo destruir seus inimigos o anticristo satanás e a morte Apocalipse 19 17 a 21 retrata a destruição do poder maligno por trás do anticristo dragão antiga serpente que é o diabo satanás isto ocorre em dois estágios primeiramente satanás é preso e encerrado no abismo por mil anos para que não mais enganasse as nações como havia feito através do anticristo neste ponto ocorre a primeira ressurreição de santos que participam do reinado de Cristo sobre a terra pelos mil anos depois disto satanás é solto de seus grilhões e apesar do fato de Cristo haver reinado sobre a terra por mil anos satanás acha ainda os corações dos homens não regenerados prontos a se rebelar contra Deus segue-se a guerra escatológica final que nós conhecemos como Gog Magog e o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre ocorre então a segunda ressurreição daqueles que não haviam sido ressurretos no milênio eles comparecem ante o grande trono o trono de julgamento de Deus para serem julgados conforme as suas obras se alguém não foi achado inscrito no livro da vida este foi lançado para dentro do lago de fogo então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo assim Cristo alcança sua vitória sobre seus três inimigos o anticristo satanás e a morte só então subjugados todos os poderes hostis o cenário está preparado para o estado eterno a vinda dos novos céus e nova terra esta é a maneira mais natural de se entender Apocalipse 20 perceba é a linha que nós entendemos que ele apresentou aqui a diferença qual é como disse que difere é o fato de não fazer distinção na segunda vinda de Cristo da primeira fase para a igreja da segunda fase com a igreja e não fazer distinção entre Israel e a igreja esse é um ponto crucial que nos disfere dos pré-milenistas históricos mas nós acreditamos na vinda de Jesus antes do milênio somos pré-milenistas porque acreditamos que primeiro Jesus retorna e depois vem o milênio até esse ponto ok só que eles em que momento da vinda de Jesus o milênio se estabelece nós acreditamos que na segunda fase da sua vinda para eles não tem duas fases ele vem apenas uma única vez e a igreja portanto passaria pela grande tribulação então insisto essa é a grande diferença entre pré-milenistas históricos e dispensacionalistas e aí para tratar aqui da questão dessa substituição de Israel pela igreja os pré-milenistas históricos eles usam aí o texto de Gálatas 6,16 o que está escrito lá olha aí na sua bíblia aos Gálatas capítulo 6 aos Gálatas 6,16 e a todos quanto andarem conforme esta regra paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus o que que eles vão falar desse texto texto tão simples né mas como é que eles o interpretaram acho que saiu aqui deixa eu rapidinho voltar eles vão dizer aí que Paulo ele chama a igreja de Israel de Deus logo logo não existe mais outro Israel senão a igreja interpretação deles vamos ver aqui para os pré-milenistas históricos a igreja é o Israel de Deus mencionado por Paulo em Gálatas 6,16 não há nenhuma distinção entre Israel e igreja hoje e do mesmo modo não haverá no milênio é a forma como eles interpretam para chegar a esta conclusão fazem uso do mesmo princípio de interpretação utilizado pelos amilenistas em relação às profecias do Antigo Testamento Lade afirma que uma ilustração extremamente vívida deste princípio se encontra em Romanos 9 onde Paulo está falando de nós a quem também chamou não só dentre os judeus mas também dentre os gentios em outras palavras Paulo está falando da igreja em Roma que contava com alguns judeus mas era em sua maioria gentia para provar que era o propósito de Deus chamar tal povo a existência Paulo cita duas passagens de Oseias assim como também dizem em Oseias chamarei povo meu ao que não era meu povo e amada a que não era amada e no lugar em que se lhes disse vós não sois meu povo ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo em Oseias ambas as passagens se referem ao Israel literal nacional por causa de sua rebeldia Israel não é mais o povo de Deus disse o Senhor a Oseias põe-lhe o nome de não meu povo porque vós não sois meu povo nem eu serei vosso Deus Israel foi rejeitado pelo Senhor por sua descrença mas Oseias ainda vê um dia de arrependimento no futuro quando um povo desobediente se tornará obediente ele vê um grande remanescente como a areia do mar e no lugar onde se dizia vós não sois meu povo se lhes dirá vós sois filho do Deus vivo isso se refere a uma futura conversão dos judeus o mesmo pode ser dito da segunda profecia compadecer-me-ei da desfavorecida a não meu povo direi tu és o meu povo e ela dirá tu és o meu Deus novamente o que se vê é uma salvação futura do Israel literal quando o povo rejeitado por Deus outra vez se tornará seu povo então observe bem o que que os defensores dessa teologia da substituição em que Israel teria sido em tudo substituído pela igreja pegando a aplicação aqui ou a interpretação das profecias de Oseias quando rejeita a nação de Israel e muda ali o nome e aí então eles vão fazer a interpretação da seguinte maneira olha Israel foi rejeitado e agora Deus escolhe a igreja e coloca no lugar de Israel mas vamos lembrar do livro de Oseias que no livro de Oseias há todo um cenário literal para depois termos uma mensagem baseada naquele no que está acontecendo ali literalmente o que que está acontecendo literalmente Deus manda a Oseias ordena a Oseias a que se case com uma mulher que depois haveria de abandoná-lo e se dar a prostituição e o que é que Deus manda a Oseias fazer substituí-la Deus manda que ele a receba de volta por mulher por esposa então o que acontece literalmente ali em Oseias e depois nós vamos ter a mensagem espiritual é Deus fazendo a mesma coisa com Israel primeiro o afastando chamando de não meu povo mas depois o redimindo e tornando a chamá-lo minha esposa meu povo então perceba eles pegaram a parte que interessava mas esqueceram todo o contexto o que está sendo construído na profecia de Oseias sim é de fato um abandono de Israel pelos seus pecados por sua própria vontade não é que Deus o abandonou ele escolheu abandonar a Deus mas mostra também Oseias redimindo a Gômer assim como Deus haverá de redimir a Israel a redenção nacional esse processo ocorrerá na grande tribulação para que Israel entre no milênio redimido então volto a frisar esta é a nossa grande diferença em se tratando da visão pré-milenista a diferença entre os pré-milenistas históricos e nós pré-milenistas dispensacionalistas finalizando aqui Paulo toma deliberadamente estas duas profecias acerca da salvação futura de Israel e as aplica a igreja a igreja formada de judeus gentios tornou-se o povo de Deus as profecias de José se cumprem na igreja cristã segundo a interpretação deles se esta é uma hermenêutica espiritualizante que seja é claramente isto que o novo testamento faz as profecias do antigo testamento a ideia da igreja como Israel espiritual segundo a defesa deles aparece em outras passagens Abraão é chamado o pai de todos os que creem é o pai de todos nós que somos da fé que teve Abraão são os que são da fé que são filhos de Abraão daí as referências Romanos 4.11 4.16 Gálatas 3.7 e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa se Abraão é o pai de um povo espiritual e se todos os crentes são filhos de Abraão segue-se então que são Israel espiritualmente falando é isto que leva Paulo a dizer porque não é judeu quem o é apenas exteriormente nem é circuncisão a que é somente na carne porém judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração no espírito não segundo a letra perceba aí os textos usados por eles para defender a teoria da substituição de Israel pela igreja mas volta a dizer nós vamos ver já no próximo aqui volta a dizer nós acreditamos em uma diferença entre Israel e a igreja plano de Deus para com Israel é um com a igreja é outro a posição de Israel no milênio é um da igreja é outro então nós temos essas divergências pré-milenismo histórico foi adotado por uma grande maioria dos cristãos durante os três primeiros séculos da era cristã muitos dos pais da igreja como Irineu Papias Justino Márcio Tertuliano Hipólito e outros ensinaram que haveria um reino de Deus visível sobre a terra após o retorno de Cristo então essa visão ela já existia nos primórdios da igreja na era primitiva o pré-milenismo histórico ensinava que o anticristo apareceria na terra e então a tribulação de sete anos começaria em seguida olha a visão dos históricos depois da tribulação haveria o que? o arrebatamento a divergência nossa também está em questão por isso que nós vamos ver depois eu quero apresentar a visão pré-milenista dispensacionalista nós vamos ver a questão da posição do arrebatamento pré-tribulacionista meso-tribulacionista pós por enquanto nós estamos focando no milênio e aí depois nós vamos ver as diferenças de visão concernente ao arrebatamento então voltando aqui para os pré-milenista histórico o anticristo apareceria na terra então a tribulação de sete anos começaria em seguida haveria o arrebatamento e então Jesus e sua igreja retornariam à terra para governar por mil anos ou seja o arrebatamento aconteceria quase que como protocolarmente uma subida e descida e depois da grande tribulação a gente acredita no arrebatamento pré-tribulacional então a igreja ela ela passa pelo tribunal de Cristo e bodas do cordeiro o que cronologicamente falando corresponderia a sete anos porque que eu uso a expressão cronologicamente falando porque depois que a gente é arrebatado o tempo relógio de Deus no céu cairós e diferente do cronos mas se a gente fosse fazer um comparativo com o passar do tempo na terra seria um período de sete anos mas para quem é pré-milenismo histórico o arrebatamento é subir para descer é levado ao céu para já quase que de imediato retornar para a inauguração do governo milenial de Cristo pré-milenismo histórico é um sistema de escatologia que tem apoio um forte apoio da comunidade protestante tem muitos pré-milenistas que são pós-tribulacionistas pré-milenistas pós-tribulacionistas acredita que Jesus vem antes do milênio mas depois da tribulação eu sei que são muitos termos e vocês estão preocupados com essa prova né pré-pós pré-pós-mídia pode ficar sossegado vocês vão vão se sair bem como sempre saem geralmente todas as crianças pré-milenistas ensinam que a tribulação é seguida por mil anos de paz quando todos vivem sob autoridade de Cristo depois em uma breve batalha final Satanás é vencido permanentemente a colocação do arrebatamento em relação aos outros eventos é uma das principais diferenças entre o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista ou dispensacionalismo pré-milenar indifere aqui a forma como apresenta então a questão da posição do arrebatamento é uma das principais diferenças e como eu já disse a questão de Israel também mas vamos focar aqui a princípio na posição do arrebatamento vamos falar de pré-milenismo dispensacionalista a partir de agora então página 147 nossa aula hoje vai só até esses pontos viu vou deixar as visões pré-tribulacionais para a semana que vem para poder falar com calma sobre elas e não pesar muito os assuntos em cada aula misturar muita coisa então hoje a gente vai ficar nos pré-milenismo histórico dispensacionalista e já vimos aí o pós-milenismo origem pré-milenismo tem sua origem na igreja primitiva durante os séculos um a três pré-milenismo era a interpretação da igreja primitiva pré-milenismo contava também com o apoio da autoridade patrística ou seja os pais da igreja que vieram depois da igreja primitiva séculos quatro cinco seis pois muitos pais da igreja defenderam pré-milenismo papias irineu justino martin a gente já citou aqui a igreja primitiva acreditava que os mil anos de apocalipse de apocalipse seriam introduzidos de modo escatológico e futurista este reino era retratado de modo bastante vívido que deu origem ao quiliasmo uma doutrina intensamente imaginativa sobre o milênio a expressão quilia só para que os irmãos saibam ela vem do grego porque milênio em grego é quilias significa mil quilias então quiliasmo é a doutrina que acredita na literalidade do milênio porque se vale do grego quilias que é mil milênio então quiliasmo é a doutrina que acredita na literalidade do milênio e é interessante a gente lembrar por exemplo aqui um rápido parênteses que exatamente no dia da ascensão de Jesus quando ele está discursando pela última vez aos seus discípulos quadragésimo dia após sua ressurreição e ele fala sobre a necessidade do recebimento do poder do Espírito Santo que haveria de vir para que fossem testemunha etc ele é interpelado por parte daquele grupo que ali estava perguntando justamente sobre que sobre quanto se daria a implantação do reino é neste tempo que será implantado o reino a Israel sempre eles pensaram sobre isso e sempre acreditavam na implantação de um reino por que? porque as profecias do antigo testamento sempre deram conta de que Israel voltaria a ser a cabeça das nações como foi no tempo de Davi e Salomão perdeu todo esse prestígio por causa da idolatria por causa dos seus pecados perdeu a condição de ter um rei de ter uma monarquia depois do cativeiro babilônico mas depois que voltaram a promessa se manteve que haveria de vir um da descendência de Davi descendência de Abraão que salvaria ou seja o Messias e que estabeleceria o seu reino no imaginário dos discípulos na primeira vinda de Jesus o reino já seria estabelecido quando Jesus morre os discípulos no caminho de Amaus estavam tristes por que? nós imaginávamos que ele viria e ia fazer o que? e estabelecer o reino e ele morreu já o terceiro dia e nada Jesus ressuscitou está indo embora e o reino? o tempo todo eles sempre acreditaram na realidade de um reino físico e literal a igreja primitiva o tempo todo girou em torno disso e Jesus não disse que não aconteceria ele apenas disse que agora a igreja porque agora estava virando ali uma dispensação vamos dizer assim dez dias depois desse seria o Espírito Santo daria início a dispensação da igreja então eles não deveriam se preocupar com o reino e deveriam se preocupar em cumprir a sua missão dispensacional receber o poder do Espírito Santo e pregar o evangelho a toda criatura quanto ao estabelecimento do reino aconteceria quando o pai assim desejasse já havia estabelecido pelo seu próprio poder é isso que Jesus diz o reino seria estabelecido mas não deveria ser preocupação da igreja a igreja deveria se preocupar em receber poder e pregar o evangelho então perceba um reino literal sempre fez parte da história de Israel e lá já na igreja primitiva esse assunto sempre esteve presente então vamos voltar aí este reino era retratado de modo bastante vívido o que deu origem ao quiliasmo uma doutrina intensamente imaginativa sobre o milênio o quiliasmo foi bastante popular durante o período de perseguição da igreja quando parecia improvável que a igreja fosse bem sucedida no seu esforço de ganhar o mundo para Cristo mediante a pregação do evangelho se a igreja deveria ser vitoriosa teria que ocorrer alguma reviravolta dramática cataclísmica sobrenatural do curso dos eventos então é mais ou menos assim o que que eles acreditaram nós queremos o milênio literal não chegava a ser tratado como um milênio a expressão milênio vai ganhar força depois do apocalipse quando João na elite pátria então no século no final do primeiro século na década de 90 então aqui ainda não se falava muito no milênio mas no reino literal um Cristo reinando um descendente de Davi reinando e aí quando Jesus então diz que eles não deveriam se preocupar com o milênio e sim empregar o evangelho então eles entenderam opa então se nós levarmos o evangelho e ele for difundido avançar isso vai acelerar o estabelecimento do reino é nossa função pregar e avançar com a mensagem do evangelho para que acelere a vinda do reino acreditavam assim e aí o que vinha na contramão as oposições as perseguições os martírios de um lado eles estavam sendo levados pela promessa pela fé de fazer o evangelho avançar e acreditar que com isso o reino literal de Cristo se estabeleceria mas na contramão eles viam oposição do império romano perseguição que de alguma forma tentava abater a fé diminuir a esperança e aí o que que acontece então que acaba sendo até um divisor d'águas lembre disso a igreja está avançando nos tempos de Pedro Tiago Paulo mas o apocalipse só é escrito lá na década de 90 no final e já todos os outros livros da bíblia já tinham sido escritos dos 27 do novo testamento dos 26 já tinham sido concluídos o que que vai acontecer então olha aí a esperança da volta de Cristo para o estabelecimento do seu reino deu aos cristãos do primeiro século força suficiente para resistirem às perseguições apesar disso muitos estavam esmorecendo por isso Deus deu a João as revelações do apocalipse para que lhes servisse de conforto e esperança que esperança agora a pergunta que esperança teriam se as profecias apocalípticas fossem entendidas apenas espiritualmente excluindo o fato de que Cristo voltaria para por fim às perseguições que esperança teriam interpretando apocalipse de forma literal não teriam os cristãos incorrido em erro e Deus não estaria dando falsas esperanças ou esperanças falsas isso aqui é para a gente considerar se o apocalipse a revelação ela vem no momento os cristãos estão trabalhando estão lutando estão evangelizando estão avançando estão sendo perseguidos mortos brutalmente mas as mensagens que vêm são mensagens de ânimo continuem avance Jesus vai voltar o reino de Deus vai ser estabelecido eles ganhavam ânimo avançavam você pode perder tudo aqui não é a mesma visão que nós igreja temos podemos sofrer aqui perder mas Jesus já está voltando logo logo ele vem buscar a igreja desde sempre há dois mil anos a igreja tem avançado com essa visão não é uma visão utópica não é uma visão alegórica é uma fé real e literal nós acreditamos e por isso avançamos se não acreditássemos que Jesus de fato vai voltar vai reinar isso vai fazer com que a nossa fé ela decline quando eles começaram a esmorecer Deus então deu a João a visão do apocalipse ele registra e compartilha com a igreja e aí então eu levanto essa questão aqui será que Deus está querendo dar falsas esperanças porque se você interpreta o apocalipse literalmente aí você vai ter literalmente uma volta de Cristo literalmente o estabelecimento do reino e tal e tal mas se na verdade eles não deviam interpretar literalmente mas sim alegoricamente então o que eles estão tendo nada mais é do que falsas esperanças eles estão acreditando equivocadamente estão acreditando em uma bênção que Deus que Deus não está prometendo porque eles estão traduzindo literalmente algo que deveria ser interpretado alegoricamente então não faz sentido dentro daquele contexto estou aqui colocando para a gente pensar junto se fosse para alegorizar o livro do apocalipse estaria surgindo não para ajudá-los a avançar por quê? porque eles estariam dizendo olha o milênio já está aí o milênio é isso que vocês estão vivendo o milênio é a igreja avançando Jesus já está reinando no coração de vocês e é assim mesmo não teria ânimo para avançar coragem encorajamento para prosseguir não faria sentido enviar o apocalipse dentro daquele contexto então isso aqui é para a gente considerar é evidente que o milênio foi corretamente interpretado pelos cristãos primitivos e com tal esperança fizeram resistência ao império tal resistência fez com que o cristianismo fosse finalmente aceito por Constantino no século IV a suposta conversão de Constantino e o término das perseguições fizeram os cristãos reverem seus conceitos sobre o milênio é claro que muitos cristãos se mantiveram fiéis à interpretação literal do milênio recusando a interpretação da igreja oficial baseada no método alegórico de origens então como o império romano e agora já na pessoa de Constantino lá no século IV percebeu que não conseguia parar o avanço da igreja então houve aquela suposta conversão aliança com a religião a aliança entre o império e a religião isso tem sido usado desde sempre o meio vamos dizer assim político de uma forma geral persegue cristãos mas quando se vê obrigado a fazer alianças com eles para poder de alguma forma se beneficiar faz não tem nenhuma dificuldade para isso não tem nenhuma dificuldade de manhã ir na missa de tarde no culto e de noite acender um charoto para eles é a mesma coisa não faz diferença nenhuma se vai ganhar voto aqui e ali e lá está tudo certo não faz diferença então para Constantino que já vivia dentro de um panteão o que é isso? uma realidade de dezenas centenas de deuses panteão romano ah se para a gente conseguir ter um pouco de tranquilidade aqui no império eu ter um império mais tranquilo eu tenho que inventar uma história que eu vi uma cruz e tal o que seja por isso a tal farsa da cristianização de Constantino e aí o império romano oficializa o cristianismo como a religião do império a religião oficial e aí com isso a visão dos cristãos opa então calma aí então eu acho que de fato o reino está sendo implantado através do nosso avanço nós estamos conseguindo vencer e romper as barreiras das perseguições das oposições então o reino está sendo estabelecido por intermédio da nossa ação evangelizadora logo o reino vai se estabelecer através da nossa ação e o passar do tempo mostrou mais uma vez que eles se equivocaram a realidade hoje é totalmente outra é impossível um estabelecimento do reino de Deus por intermédio da ação do homem o reino de Deus o literal de Cristo se estabelecerá por uma ação sobrenatural de Cristo com a sua vinda a sua vitória sobre as forças das trevas a prisão de Satanás a derrota do anticristo do falso profeta o reino de Deus não se estabelecerá com concessões políticas sociais etc etc não o reino se estabelecerá após ter sido dado um fim ao reino dos homens não com uma aliança com o reino dos homens irmãos tem que ser muito claro para nós não tem que dar jeitinho uma aliança com o reino dos homens uma aliança com Constantino para estabelecer o reino de Deus o reino de Deus é o checkmate no reino dos homens é o fim do reino dos homens para o governo literal de Cristo na terra não pode ser interpretado de outra forma a não ser dessa forma literal somente após a reforma o pré-milenismo voltou a ganhar força isto porque os reformadores voltaram a enfatizar o método literal de interpretação das escrituras embora eles próprios tenham recusado a crença em um milênio literal entretanto o pré-milenismo nunca deixou de existir em toda a história da igreja da igreja cristã sempre houveram homens que defenderam com suas vidas esta doutrina fazer a descrição agora do pré-milenismo dispensacionalista a gente vai perceber aqui a diferença que eu já venho pontuando bastante em relação ao pré-milenismo histórico a volta de Cristo está dividida em duas fases sendo a primeira de forma secreta o arrebatamento da igreja e a segunda de forma visível porque todo olho o verá na primeira vinda ou a primeira fase aliás perdão falando agora aqui da da primeira vinda mesmo Jesus ele também veio em duas fases na primeira ele veio de forma visível ao seu povo Israel na segunda ele veio de forma secreta para a igreja através do espírito consolador na segunda vinda ocorre uma inversão pois primeiro o senhor se manifestará secretamente apenas para a igreja primeira fase e depois se manifestará visivelmente a Israel então perceba mais uma vez o papel importante do Israel literal na na implantação do milênio a volta de Cristo será seguida de um período de paz e justiça antes do fim do mundo Jesus reinará na terra pessoalmente como rei dos reis ele estabelecerá um reino judaico no qual Davi será corregente e aí temos várias referências neste tempo tabernáculo de Davi será restaurado e o próprio Jesus será ao mesmo tempo rei sacerdote e profeta este reino não será estabelecido pela conversão de indivíduos durante um longo período de tempo mas virá subitamente e com irresistível poder os judeus que ficarem vivos o Israel remanescente se converterão e se tornarão sacerdotes do reino a natureza participará das bênçãos mileniais produzindo abundantemente este reino durará mil anos e durante este tempo satanás será aprisionado os salvos serão ressuscitados para reinarem com Cristo depois dos mil anos os mortos não crentes serão ressuscitados a chamada segunda ressurreição para serem julgados e condenados então aí está este tipo de milenismo é chamado de dispensacionalista porque considera a era do milênio como sendo a última dispensação criada por Deus e faz nítida distinção entre Israel e igreja atualmente vivemos na dispensação da graça no milênio teremos a dispensação do reino ou do milênio então essa é a diferença principal entre dispensacionalistas históricos e dispensacionalistas perdão pré-milenistas históricos e pré-milenistas dispensacionalistas a questão da volta de Jesus as duas fases e a questão da diferença de Israel a sua posição no milênio e claro levando em consideração o fato também como nós acreditamos nas dispensações o milênio é uma dispensação é um período de tempo o sétimo a sétima dispensação em que Deus irá tratar com a humanidade e dar-lhe oportunidade de salvação sendo conferida pelo próprio Jesus que literalmente estará reinando pessoal e fisicamente sobre toda a terra então lembrando esses esses detalhes que são os que nos diferem pré-milenistas históricos de pré-milenistas dispensacionalistas falando aí a respeito das ressurreições pré-milenismo defende que haverá duas ressurreições em etapas diferentes a primeira ressurreição ocorrerá antes do milênio e esta tem várias fases a segunda ressurreição acontecerá depois do milênio e será apenas para os perdidos essa interpretação exige que o verbo grego exezan que é o verbo viveram usado em apocalipse 24 e 5 seja entendido no sentido literal interpretar o primeiro vivero como sentido espiritual novo nascimento e o segundo vivero como sentido literal ressurreição corporal é algo que foge a boa hermenêutica lembrando quem faz isso são os amilenistas eles falam que a primeira ressurreição é espiritual que é o nascer de novo e a segunda é a literal eles pegam dentro de um mesmo contexto a diferença de um versículo para outro em um faz a interpretação alegórica e no outro literal então se eles estão usando uma forma de interpretação por que mudar de um versículo para o outro faz sentido se é para fazer a interpretação alegórica que seja de todo o contexto se literal de todo o contexto a interpretação literal deve ser adotada para as duas ocorrências do verbo o verbo exesã viveram pode de fato ser interpretado no sentido espiritual como lá em João 5 25 Efésios 2 1 a 6 mas também é usado nas escrituras como sentido literal em Apocalipse 2 8 13 14 usa-se o mesmo verbo para se referir a ressurreição corporal de Cristo e também a ressurreição corporal da besta portanto Apocalipse 24 e 5 não deve ser interpretado de forma análoga a João 5 25 de modo nenhum que lá é a interpretação alegórica portanto só espiritual mas nós devemos interpretar de forma literal vamos ler aqui agora as profecias do Antigo Testamento para a gente já ir ao intervalo profecias do Antigo Testamento o método de interpretação do pré-milenismo dispensacionalista é o histórico gramatical isto significa que as palavras devem ser entendidas em seu sentido histórico e gramatical devem ser entendidas portanto literalmente se este método é empregado na interpretação de doutrina história e outras partes da Bíblia porque as profecias deveriam ser entendidas alegoricamente o método de interpretação literal simplifica e facilita o entendimento das escrituras além de incorporar toda a Bíblia a elaboração de um sistema de teologia a literalidade das escrituras deve ser sustentada como único e mais legível método de interpretação Bíblia quando a Bíblia usa pedra ela quer dizer pedra e não pau se Deus quisesse dizer pau teria usado este termo ou um sinônimo madeira mas não fez porque Deus não é Deus de confusão e portanto disse exatamente aquilo que pretendia dizer portanto a literalidade deve ser sustentada em todos os textos onde sua aplicação for possível inclusive as profecias é claro que a gente vai ver uma exceção algumas exceções deve-se excluir a interpretação literal somente em casos absurdos como por exemplo João 10.9 Jesus disse que é a porta é claro que Jesus não é uma porta literal com ferrolho fechadura etc mas sim um mediador que oferece aos homens o acesso a Deus esta passagem portanto deve ser entendida alegoricamente ou espiritualmente se o alegorismo for sustentado cria-se uma amplitude de possíveis interpretações e a escritura perde a sua autenticidade por exemplo pedra pode ser interpretado de diferentes maneiras se a ela for aplicado o método alegórico pedra pode ser pau pode ser ferro e assim por diante é claro que não excluímos a existência da interpretação espiritual mas ressaltamos a predominância da interpretação literal sobre a espiritual vamos parar por aqui para a gente ao nosso intervalo e depois a gente retorna até a próxima Legenda Adriana Zanotto